Olá, saudações, bem-vindos ao Diário Planetário. Então, bem-vindos de volta. Estamos aqui no Diário Planetário, a segunda-feira, dia 6 de julho. Ela já começa ali com uma conjunção da Lua com Saturno, que é um aspecto que, embora o aspecto seja considerado variável em astrologuês, o Saturno é um planeta considerado aspecto maléfico. Ele é considerado produtor de situações complexas, difíceis, de obstruções, de lidar com situações de retenção e escassez, embora também tenha lá suas conotações de construtividade, labor, empenho, disciplina, que também são bastante positivas. Mas esse aspecto aqui é o momento em que a Lua sai, quem estava acompanhando desde a semana passada, vai ver que a Lua estava fazendo conjunção com Júpiter, com Plutão também, no último dia analisado na semana passada. E aqui ela já ingressa essa semana com essa conjunção ali. Quer dizer, ela saiu de um ponto bastante turbulento. Esses dias ali são bastante turbulentos. Tivemos ali o eclipse lunar, que é o disparador, que é a culminância de algumas coisas, e o disparador de outras, em termos de situações de vida íntima, questões agrícolas, questões com o poder vigente, com os poderes vigentes em todos os lugares, em todos os países. Nesse caso aqui, com isso acontecendo no eixo Câncer-Capricórnio, a Lua aqui está saindo de Capricórnio e ingressando em Aquário. A Lua ingressa nesse dia 6 em Aquário. Então, saindo ali de Capricórnio, tendo passado ali pelo eclipse, nós vamos passar aí quase que um mês sob esse efeito muito forte, que vai mexer com o sistema de alimentação, questões de territorialidade, outros assuntos ligados à produção de alimentos. Aliás, até pessoas que acompanham o canal já informaram, olha, você mesmo já tinha indicado aí que ia ter problemas com produção de alimento. Olha aí, nuvem de gafanhotos lá no sul, na região da Argentina, Paraguai, Uruguai, e na fronteira com o Brasil. Então, temos essa possibilidade. Vocês reparem que quando a gente fala isso, a gente não está localizando o negócio. Isso é um aspecto que acontece em todas as partes do planeta e o problema desemboca onde há maior chance de desembocar. Então, ali tinha uma, digamos assim, o elo mais fraco de uma corrente. Então, ali ocorre a coisa mais difícil que atinge justamente o sistema de produção de alimentos. Mas aqui, com a Lua ingressando em aquário, fazendo conjunção com o Saturno, é tempo de ser bastante racional, de trabalhar com a ideia de que a gente precisa distribuir benefícios, de que a gente precisa ser responsável com as informações que passam, que a gente tem que ter responsabilidade. A conjunção com o Saturno chama muito na xinxa, como diz aqui no Rio de Janeiro, chama muito na xinxa as pessoas a serem responsáveis pelos seus atos, pelas coisas que pensam, pelas coisas que dizem, pelas que têm que carregar nas costas algumas coisas que os outros, às vezes, não querem carregar. Isso valeria também para o Saturno em Capricórnio, mas é que a Lua aqui está em aquário, conjunção Saturno, e nesse caso, essa responsabilidade se dá em termos sociais, em termos de produção de igualdades, em termos de produção de fraternidades, e também numa acentuação, por outro lado, uma acentuação muito grande de um individualismo. As pessoas estão acostumadas a lerem publicações mais populares, podem falar, mas aquário é o signo da humanidade, da fraternidade, como é que o sujeito pode ser individualista? Conheçam aquarianos e vocês vão ver como é que funciona a psique da criatura, o comportamento do sujeito costuma ser bastante original. É uma pessoa muito original, ela acaba tendo que ter atitudes um pouco mais individualistas e um pouquinho destacadas da manada. A gente não funciona quando é assim, em termos de todo mundo está fazendo, eu vou fazer. A pessoa questiona. Isso aqui é um grande momento, são dois dias e meio que a Lua vai passar em aquário, com essa tendência ao questionamento. Então ela vai sair dali só mesmo no dia 8 de julho, dois dias e meio ali. E essa conjunção com Saturno é muito importante para a gente estabelecer uma agenda, estabelecer um planejamento de datas, horários, fazer tudo o mais rigoroso possível, assumir com disciplina a produção de alguma coisa que tem que ter resultados. A gente tem que se empenhar e se entregar com bastante empenho nas coisas, porque é um dia excelente para isso. Só que aí muita gente pode deprimir, muita gente está se sentindo um pouquinho deslocado no meio do grupo de amigos, especialmente nessas primeiras horas do dia 6, nas regiões aqui mais centrais, desde o litoral até o centro do Brasil. Isso vai acontecer muito mais no começo do dia. Isso vale para todas as partes do planeta, em algum horário tem essa conjunção com Saturno. Então muita gente pode ter uma série de situações desanimadoras, algumas delas provocadas pelo vínculo que tem com grupos de afinidade, com amigos, com pessoas conhecidas, pessoas com quem partilhem algum tipo de ideia. Então esse é um momento em que há uma baixa, um recuo, uma necessidade de agir um pouquinho mais sozinho. Mas também é a hora de fazer, de fortalecer as alianças e as colaborações com pessoas muito responsáveis também. A gente consegue discernir isso com muito mais facilidade durante um período como esse. O período também vai ter um sextil, um bom aspecto da Lua com o planeta Marte nesse dia. Além de fortalecer esse fator de entusiasmo diante de pessoas igualmente responsáveis, mas não covardes, não medrosas demais. Então são pessoas que se entusiasmam, são responsáveis, não raros. São pessoas que guardam um bom arcabouço de experiências para compartilharem e um acaba estimulando o outro para funcionarem e para alavancarem, para colocarem as coisas em ação, para darem o start em um determinado negócio. Isso também é um dia que todo sextil com Marte costuma favorecer muito a capacidade de conserto, de reparar problemas que às vezes não tem um recurso específico para reparar, para consertar aquilo ou para melhorar determinada condição. E a pessoa com força de vontade, com sagacidade e até com uma grande parte de improviso, ela vai começar a resolver e a regimentar outras pessoas que também acreditam que mesmo diante daquilo que é muito difícil, ainda há alguma possibilidade. É assim, eu já tinha falado uma vez que eu sou o sujeito, o otimista realista, que é mais ou menos essa combinação de Lua-Conjunção-Saturno e Lua-Sestil-Marte, que é isso aqui. A pessoa se prepara para o pior, ela tem toda uma retaguarda, já esperando que possa haver o pior, porém ela tem esperança de que venha o melhor. Então ela espera o melhor e se prepara para o pior. É a situação que isso aqui representa e talvez é a situação mais estrategicamente bem bolada, especialmente porque a gente está trocando ideias com outros. Nesse mesmo dia tem a Lua em ótimo aspecto com o Vênus, muito bom para formular entendimentos com outras pessoas, apaziguar pessoas, explicar coisas que ficaram meio no ar, que ficaram meio mal entendidas. Lembra que a Vênus está em gêmeos e às vezes nos afetos, quando isso fica sujeito a atuações de mal entendidos, alguém disse uma coisa, o outro antecipou a fala do outro, não entendeu, achou que entendeu e ficou magoado, não era aquilo. Então esse é um dia que a gente pode retomar determinados diálogos para apaziguar, para pelo menos homogeneizar, horizontalizar as situações que eram potencialmente conflituosas. É muito bom para paquerar, para namorar, para trocar ideias, para pensar em modos muito espertos, geniais, na Lua tem aquário, em como ganhar sustento, em como melhorar a condição financeira. Às vezes as pessoas têm grandes sacações, atraem, seduzem os outros pela linguagem, durante essa fase aqui, com o Trigo no Convênus. É muito interessante também para quem está querendo mostrar a que veio com gentilezas. A pessoa está fazendo algo, mostrando o que sabe, mas de uma maneira gentil, sem atacar os outros, isso aqui também promove o sujeito a se elevar em termos de prestígio. O único problema que temos aqui é que nesse dia 6, tem um aspecto que vai durar até o dia 10 de julho. E depois ele só vai voltar a acontecer entre o dia 26 e 28 de julho, que é a quadratura de Mercúrio, que está retrógrado, uma quadratura com Marte, que é o aspecto do Bocudo, que é aquele que tem que provar a todo custo, que está certo, que sabe mais, que tem que admoestar os outros, tem que chegar assim, olha, você devia deixar os outros falarem, você está falando demais, não sei o quê. E às vezes a pessoa tem que entender um contexto, quando às vezes alguém não está de fato entrevistando outros, está conversando com outros, numa conversa as pessoas se interrompem, aí sempre vem alguém cagar regra, alguém querer dizer como é que o outro tem que pensar, como é que tem que agir com base no que a pessoa acha que sabe sobre outra coisa. Isso é muito frequente. O Mercúrio em quadratura com Marte é frequente nesse tipo de discussões em que as pessoas tentam impor, umas às outras, modos operantes, modos de pensar, e sistemas na base da força, na base do eu sei mais, na base de olha que vergonha, envergonhe-se. Essa é uma coisa comum, essa quadratura aqui acontecer. Eu posso até dizer para vocês que o efeito disso aí é até antecipado, porque a gente aqui está considerando uma tolerância, que a gente chama de órbita em astrologuês, uma órbita bem curtinha para manifestação do aspecto, mas esse aspecto já está, de fato, acontecendo desde a semana anterior, por causa da retrogradação de Mercúrio e o movimento do Marte, que eles vão se aproximando desse ângulo, que faz os tais 90 graus, que são tensos. Então, desde a semana passada, muita gente pode estar sentindo, ouvindo, percebendo essas situações, com pessoas que se acham assim, eu é que tenho que comandar, você tem que me ouvir cada boca, essa coisa bem estúpida de Mercúrio com Marte, que não resolve absolutamente nada, porque você chegar para outra pessoa sem a menor gentileza e achando que está fazendo uma grande coisa, sem saber o contexto que você está criticando, não ajuda absolutamente nada. E a pessoa se julgando tremendamente virtuosa e está sendo um verdadeiro bolha, uma criatura sem graça. se afastem, não perturbem quem não está te provocando, não está indo até você. Isso é uma recomendação importante para Mercúrio, quadratura a Marte, porque muitas vezes as pessoas se veem provocadas sem ter ninguém que ir diretamente a elas, ou outros que vão atacar sem que a pessoa tenha falado nada contra elas. Então, esse é um aspecto complicadíssimo, de Marte, que vai durar até o dia 10, então muito cuidado com o que você pensa que o outro falou, muito cuidado com a paranoia que você pode construir sobre o que o outro está dizendo, sobre possíveis mensagens subliminares que a pessoa esteja dando, quando às vezes a pessoa está sendo literalmente literal. Aquilo aí está mostrando aquilo que é. Como eu tinha dito ali também no resumo da semana, toda semana é pautada por um excelente aspecto aqui de Sol com Netuno, que é o Trígono, que é o... Esse aspecto é excelente e ele vai durar basicamente até o domingo, dia 12, mas você já vai começar a sentir fraquinho, fraquinho hoje e vai não crescendo ao longo da semana esse bom aspecto que é criativo, musical, compassivo, empático, cheio de belezas, que pode compensar aquele aspecto mais difícil ali de Mercúrio-Marte desde que a gente aprenda a respirar fundo e só dizer a coisa na hora que tem que dizer, se é que tem que dizer. Então, fica aqui o conjunto de recomendações para o dia 6. Você quer saber como é que vão ser os próximos dias? Então, amanhã eu te espero aqui no canal, venha conferir. Vem!